rapaziada sou o vika da taverna do vika, beleza com vocês? estamos aonde? no laio de Dabinau para ver a exposição do Nirvana, cara, será que eu encontro um espírito de Kurt Cobain? rapaziada, espere e verá é isso ai, segura cabral e porra, dá uma olhada nessa exposição que deve estar muito duca é isso ai, segura cabral e porra, dá uma olhada nessa exposição em três filhos e cobrou bar... não tem algo a ser... não tem algo a ser... é isso ai, segura cabral! não tem algo a ser... é isso ai... não tem algo a terreno... não tem algo a terreno... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.